Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste Então, tropa, continuando o vídeo de ontem, né? Acabou o templo aqui do rascador de um que eu comprei lá na Três Zones Então eu vou prender ele aqui, tropa, 750 peças, achei bem barato pra estudar ele Agora eu tenho uma fórmula e posso fabricar quando eu quiser, tá bom? Já vou aproveitar, galera, fabricar um aqui e já vou bugar ele lá fora pra você aprender também como é que faz esse bugzinho aí, tá tropa? Que fica muito difícil de alguém destruir o seu rascador, tá bom? E também não tem como ficar bugando com escada, tá? E nem com tiro também, né, galera? Pra quem não sabe, se você atira no rascador com alguma arma que dá dano Ele fica atirado na toa, né, tropa? Então você atira no rascador, aí você se expõe atrás de alguma coisa e descarrega o rascador, tá? Muito fácil E se tiver esse bug, ele fica dentro da lareira e aí ninguém consegue descarregar, não consegue bugar, tá bom? O único jeito de descarregar ele é ficar se matando Bom, por mim eles colocam aqui as minhas parede Isso aqui eu acho que vou ter que quebrar, né? Com vermelho eu não tenho como colocar Vou quebrar esse roof aqui Beleza Coloca três lados, tá tropa? Um lado você deixa sem, ó, tá vendo? Aí você coloca o teto aqui em cima Aí depois coloca o rascador, ó Deixa eu falar logo aqui se não depois eu esqueço Vou já arrumar aqui de volta Beleza, pronto Aqui, galera, agora aqui, ó, é muito fácil É só você colocar o rascador aqui em cima Tendo colocar ele bem no meio, ó, pra ficar bem certo e bem bonitinho, tá? Vou colocar um pouquinho de munição e depois você consegue acessar ele, tá, tropa? Ó, agora você pode vir aqui, tropa, e colocar a lareira por cima, por baixo dele, ó, tá vendo? Ele não buga, tropa, dá pra você colocar ele por dentro tranquilamente, ó Deixa ele bem certinho no meio, ó E pronto, olha só, tá bugado, galera Agora aqui você consegue acessar o rascador do mesmo jeito, tá vendo? E não tem como o cara colocar a escada aqui, galera Não tem como o cara ficar atirando o rascador pra bugar E se o cara quiser estourar seu rascador Ele vai ter que primeiro gastar 13 TNT Pra estourar a parte de ferro Pra depois quebrar o rascador, tá bom? E você upar pra estil também, galera O cara vai ter rascador de 4 Pô, então vamos ali agora tentar fazer um raidzinho Olha o tipo, olha o tipo aqui Foi liberado, liberado Meu Deus, só minha internet tá ruim Socorro! Nossa senhora, chuva de 30 Nossa, minha internet tá muito ruim, tropa Faltou ainda, tava indo raidar, mas acho que eu vou voltar pra trás É, vou voltar pra trás, galera Vou esperar essa internet melhorar um pouquinho Aí depois eu volto pra raidar, agora não dá não Imagina, eu lá que estiver colocando bomba lá O problema é nem se morrer com a bomba, né, tropa Porque tá travada Mas pelo menos você vai colocar a bomba na parede Se a internet estiver ruim E aí você coloca a bomba na parede Ela não estoura, né, tropa Ela fica bugada Bom, eu já aproveitei e comprei mais dois rascador Galera aqui lá na Trade Zone, tá bom? Vou aproveitar, vou... Isso aqui não vou esperar acabar o tempo Porque eu não preciso aprender Eu vou aproveitar e já vou colocar ali em volta da base Então vou encher essa base aqui de rastrador Então vou comprar o máximo que eu puder de rastrador que eu puder E vou... pra ficar mais barato pra fabricar, né, galera Porque é só um sem estilo, né, pra poder fabricar ele As peças eletrônicas e chá... Peças eletrônicas e engrenagem, né, que precisa Peças eletrônicas eu tenho bastante na base Tem 200 e pouco, se eu não me engano Então que eu preciso pra fazer C4, né, galera Então quanto menos eu usar, melhor pra mim Então sempre que eu... Quando resetar, eu sempre deixo... É 1950... 1950 peças Na base separada, só pra comprar o rastrador Poxa esse platinovas ali Olha, tropa, esse platino tá querendo raidar eu? Só que tá querendo me raidar, tropa? Pera aí, Ben Tem que tá no meu carrinho aqui No meu carro tem cadeado, né, galera? Olha, ele tá com arma, então ele tá querendo me raidar mesmo Caraca, eu tava aqui agora Eu não tinha visto que tá, sabe? Ele, ó, que ele acabou de chegar, só Ben, acelera, Ben, tô te vendo Platino, acelera Oi, Ben Meu Deus do céu, socorro Você libera, libera, dança, chuva 19, 19, 19, 19 Tomou 29 Platino, respeito, ó Platino Platininha Caiu aí, Ben Vou jogar a granadinha dele Ah, bamba Cuidado que explora, Platinovski Ah, o bolo foi pra frente Caraca, eu jogei nos pés dele e a bomba foi explodir na casa do caramba Ah, ele dropou a bomba no chão, ó Pô, mas 17 bombas, ó Você quer me raidar com 17 bombas, ó Olha, Platinovski Platin É o Platininha fazendo platinagem, né, Ben Ainda tava farmando, pelo jeito Acho que ele veio só pra entregar a luz mesmo Só pode Enfim, eu sei onde fica a base dele Eu sei onde fica a base dele, tropa Vou pegar a bomba aqui na base agora Vou ensinar pra ele como é que se raid Ele não tem vergonha de vir aqui na minha base Com 17 bombas pra me raidar Platin Nem com raid interno você consegue fazer isso, Platinovski Acelera, Ben Acelera Já sei onde fica a base dele, tropa Aqui perto da minha base, olha aqui, ó Eu sei porque ele me matou Que antes eu tava vindo na trade zone comprar alguma coisa Eu lembro que ele me matou Aqui, ó Nossa, ele tá off ainda por cima Meu Deus do céu Platin Vai tomar o famoso Platinovski Ah, não, peraí Vou deixar o carro ali perto E caso ele loga na hora ali Ele sabe trocar ativo O cara é bom de PVP Qualquer coisa aí eu entro dentro do carro, né, galera Como tem cadeado Então só eu consigo entrar, tá bom? Ah, bom Opa Aí, merda Explodiu a... Ah, bom, aqui, ó Já uso o carro como escada também, né Já que eu não trouxe escada Não trouxe Meu, nossa senhora Eu tenho que treinar um PVPzinho, né De... Quer dizer, eu tenho que treinar a direção de carro, né Platinovski Poxa, o que é esse aqui, meu Deus? Ixi, nossa senhora, galera Duas portas Uma de ferro, uma de cirro Já chegou no loot Que é isso, Platinovski Porque eu não vou essa porta aqui, bem Bom, eu não tenho C4 ainda, né, galera Então eu não tenho que radar aí na TNT mesmo Galera, pra quem não sabe São 20 TNT Será que eu explodir aqui Pra não ficar muito barulho Pra quem não sabe Nossa, o gabinete tá aqui já Pelo amor de Deus Platinovski Ah, balaba Ah, tirinho, sua base é minha, bem Bom, galera, pra quem não sabe Comissão 20... Ah, merda Mas de novo No Stories trem Fala, ouviu isso que falando Que era bug É bug não Era skin Skin do gabinete, né Como eu não baixei Nenhum pacote de skin, galera Então é porque Deve ser por causa disso Aí pra mim não aparece A skin do gabinete, tá Mas deve ter skin Pra quem não sabe Tem uma skin É um talento Que você upa também Que dá mais dano Pra as coisas, tá Vou mudar o gabinete Que eu vou fechar a base Beleza, pronto Vou deixar o papapela Isso daqui Eu não simborei o parâmetro Eu vou pegar mais Só loot de hide mesmo Tá com tempo, olha Acabou de dormir Vou ver se tem muito loot Ó, pra mim Só tem bota E peitoral Nossa, bota e peitoral De... De... Daquela nova Roupa lá, né Tropa Ah, o loot do gabinete Eu acho que pedra Não vou pegar não, galera Eu vou pegar só pra roubar As paredes daqui, né Mas eu não vou pegar Não vou levar pra base pedra, não Tem um baú já cheio Cheio, cheio Só de pedra Se não me engano, galera 72k de pedra na base E eu não tô usando A tropa base Tá funfeia Já não tem mais nada Na base de pedra Ela não chega as forjas Temos... Meu Deus do céu Ó, mais um rastradorzinho Latir Um rastradorzinho aqui Dentro do baú E você não coloca no chão Platinowski É o Platina fazendo platinagem Bem, eu acho que ele já Já tava esperando aqui Tomar o famoso Não é possível Bom, já... Já pegamos lucro aqui, né Galera Já temos 247 de pólvora Já estamos no lucro já O que é isso? O que é? Eu peguei alguma coisa aqui, galera Não sei o que que é O que é isso? Colocar na parede? Como assim? Ah, galera Isso daí, se não me engano É depois da atualização, né Que veio Esse negócio de... Esse dispositivo Você coloca ele no... Na parede E aí ele meio que protege a parede Alguma coisa assim Pra não tomar dano de bomba Alguma coisa assim, tropa Eu não sei como é que funciona isso daí, não Nunca usei isso daí Essas roupas também, galera Eu achei como vocês viram lá Eu fazendo cartão ontem No vídeo de ontem Eu achei aquela máquina De carregar a roupa de novo Aquela roupa nova Que veio depois da atualização Só que eu ainda não usei ela, né galera Nunca gostei de usar essa roupa aí Porque ela descarrega E aí você não acha aquela máquina Pra recarregar de novo, né Vou jogar algumas coisinhas fora aqui Ó, 600 peças Ferro também não vou precisar levar mais Pra queimar Pelo menos pra queimar Não vou precisar mais, galera O gabinete tá cheio de ferro E também tem mais um baú cheinho de ferro Vai ter pelo menos uns 200k de ferro na base Tudo pegado em raid Farmando Eu tô farmando só sulfuro e carvão, galera Somente sulfuro e carvão Não tô farmando mais nada além disso A base tá full É uma base pirâmide É uma base muito pequena Gasta muito pouco material pra manter E sem falar que eu também Eu tenho o farm automático, né galera Então eu tenho aí 50% de desconto no gabinete, tá Tem mais faquinha também Não vou precisar Ah não, faquinha eu vou precisar de fazer Machado depois, né Machado 3 Eu tô usando ainda o machado de ferro, galera Só que eu deixo no farm automático, né tropa Então daí eu não fiz Não é eu mesmo que fico farmando É o personagem que fica lá farmando sozinho, né É automático Eu sempre coloco ele pra farmar só minério ou carvão No caso a árvore Madeira, né tropa E também o sulfuro, tá Vou esperar aqui um pouquinho só pra sumir essas coisas aqui, galera Vou quebrar tudo Vou deixar ele aqui dentro Eu ia matar o carinha Acho que eu vou trancar ele aqui dentro Ah, não tem nem fogueira mais Não tem nem madeira mais Fisto de fogueirinha Enfim, vou levar esse loot aqui embora pra baixo Depois eu volto aqui pra Uipah Se ele tiver acordado, beleza Se ele não tiver acordado Aí eu vejo que ele Se ele tiver off ainda Eu vou ver o que ele tem na mochila Não quero matar ele, galera Eu quero deixar ele aqui só pra poder zoar com ele mesmo Ele tava me zoando antes Que ele tava me matando Mas é isso aí, Platinovski Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado pra sua base, bem Bom, galera Já levei o loot embora pra base E voltei aqui só pra poder Uipah a base dele mesmo O tempo do personagem dele acabou, galera Ele não tinha nada na mochila Não sei se eu vou matar ele Vou deixar ele aqui flutuando aí no ar Onde era a base dele Só pra ele acordar mesmo E ver que não tem mais nada, né, troca Vou cuidar aqui pra não quebrar o gabinete Minha internet tá muito ruim hoje, galera Nossa, quebrou o gabinete ainda Meu Deus do céu Agora fica aí também Esse dane Bom, galera E o próximo servidor Como eu tava falando pra vocês Vai começar em breve, tá bom? Nos próximos vídeos Já anuncio pra vocês Então é isso Tamo junto a nós Valeu e...